E aí galera, firmeza, estamos aqui para continuar as missões do lado das plantas no último episódio Nossa, deve ter ficado grande, eu ainda vou editar, não sei, mas agora a gente tem que falar com o citrinador E eu estou aqui com o cacto de jade que eu importei do PVZ1, eu voltei a jogar o PVZ1 um pouquinho, fui lá, importei E estou aqui, eu não sabia cara, que ele ia fazer um explosivo, nem sei se ele é bom, não faço ideia, ideia Então vamos lá falar com esse citrinador, para talvez ele vá liberar missões para a gente Ou vai empurrar a gente para uma nova parte aqui da base Uma bela equipe, pegue essa insignia, super legal, você vai ver o finalzinho da parte dele Então, valeu pela ajuda, nunca se esqueça, laranja rima com o Vitória Ou será que não? Agora vá falar com o próximo agente da folha Ah sim, e tem um baú lá embaixo, ele já pegou para o cara Ele repete tudo Então que a gente Tá, é fora Tá apontando ali, mas é fora do Deve ter um novo agente aqui para a gente falar Quero testar esse Ele não tem um fire hit muito alto, mas Tem esse esquema explosivo aqui, né Turum, turum, turum Ah, é o Deve roubou 3 mil Vamos lá, Deve roubou Você completou todas as missões de agente, meus parabéns Foi ótimo trabalhar com você Tchau por enquanto What? Investiga a entrada secreta Oh, que louco Que louco Tá, 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 tá Mistério Uou A gente deve morrer, né Porque é água Saiu um serrote daquela caixa Ah Quem é esse? O Deve roubou 4 mil? Bom Será que tem um gnome por aqui? Ai, ai Saudações Sou novo e melhorado Deve roubou 3 mil Ponto 1 Ponto 0 Ponto 1 É mudo Meu Deus Sim Essa é a base da folha Esse complexo secreto É reservado para os agentes da folha E alguns cadetes promissores Como você Pode dar uma olhada por aí Mas alguns equipamentos Só podem ser usados por agentes Tudo pronto para realizar Sua última etapa de recrutamento Também vamos ter aqui Seis missões Né Meio espelhado, né Então vamos lá Vamos ver se vai ser um pouquinho mais rápido Pelo menos do que foi para os zumbis Quase me esqueci Feliz dia da folha What? Ah, dia da folha Cara, eu não gravei Mas Passou uns aviões Do milho Né Aquele avião passou Tipo como se fosse Aqueles caças Americanos Quando passam em cima do estádio Porque está acontecendo o Super Bowl Mano Que é o futebol americano Na final do futebol americano Não sei se é por causa do dia da folha, né Que é como se fosse o dia da independência Alguma coisa assim O David Oidão comprou Presentes para todos os agentes da folha Ah Será que ele me comprou Aquele pirulito que eu pedi? Aguarde O agente Ranzins acabou de comunicar Que os zumbis Querem arruinar o dia da folha Parece que roubaram Alguns dos nossos presentes Alguns dos presentes Vamos nessa Feliz Dia da folha Vamos conferir os presentes Superlegais Que trouxe para o pessoal Tudo tranquilo Tudo na paz Ah, o que é para fazer? Os piratas se aproximam Protejam os presentes Ah, tá Tem vida o presente Eu estou atirando nele Bom, se é para proteger E de novo Eu esqueci De colocar Missões, né Dá para eu colocar a missão agora? Acho que dá Ah, mas está chegando Piratas aqui Vamos testar Ó Deixa eu ver Dano Ah, dá uns 15 ali De dano explosivo Ai, ai Posso barril Não Ah, não aparece Nessa parte do Puta, eu vacilei também Eu estou com o cara Perfeito Para fazer essa proteção aqui Completo Calma aí, cara Eu queria acionar As minhas missões O que é para fazer? Ah, tem mais presente Já está vindo um zumbinho ali Pô, eu tinha que ter colocado As batatas mina O noz Tem um milho aqui Agora é um minuto de defesa Como eles vêm dali, né Então Olha, eu estou achando Que está com problema Vocês estão vendo aqui Eu não consigo atirar em cima Por cima Esse não é o primeiro personagem Que acontece isso O tiro está mais baixo Parece Ó, vieram por trás Ó Eu mesmo estou destruindo A barreira Saca? Não sei se isso Por que está acontecendo isso Nossa, está vindo Qualquer isso Ah, está vendo Se você pega na barreira O PVZ1 Não tinha dessa, cara Nossa, vou morrer, gente Um segundo Ok E agora onde que é o próximo Onde? Proteja os presentes Está-se do outro lado Droga Fica que tem um lixo Não anda rápida Como meu filho Tá, mas não vai morrer Igual o outro lá O manezão, né Vixi Está vindo o chefão Não, não O chefão não Tudo menos o chefão Pô, tem que dar crítico Sai, sai Nossa, pisou Nossa, o zumbinho Lança Vem, pisou na mina Isso Nem sei se faz efeito Mas Caramba Toma, toma, toma Toma, toma Aê Ó, vou atirar no chão ali Dá uns 15, né Nossa Aí sim Caramba Caramba Ela não morre Ah, por ser É por tempo, né Não vê nem moedinhas Não vê nem moedinhas Não vê nem moedinhas Objetivo Vá para as docas Uou No link No link que o David Doidão falou Sai como é, gente Atrás de mim Então já toma uma Uma batata mina Aí para você Nossa, vou procurar Essas músicas de jogo Tem umas músicas novas Interessante E você, passarinho Toma Os piratas estão fugindo Do navio Ah, tem que fazer Tira-o-olvo Aqui, hein Cadê? Vamos lá Falei A gente tem um stand De tiro-o-olvo Que eu completei Que eu Que você faz com o cacto From Dave Tem uma bomba aí dentro Temos que recuperar O presente do David Roubou 3 mil Tá, vai ser Vai ser a próxima missão Provavelmente, né A gente vai enfrentar O Baba Morta Deixa eu ver Como é que a gente está Bom, deixa eu Ativar algumas missões Antes de pegar Essa missão aqui Então vamos lá, galera Presentes e saqueados Um dos nossos milhos Batedores avançados Conseguiu localizar Meu presente roubado A boa notícia É que sabemos Onde está A má notícia É que está Cercado de piratas Você deve prosseguir Para areias arenosas Derrotar os zumbis piratas E recuperar o presente Fato sobre os piratas Piratas não gostam de doce Fim do Fato sobre piratas As ideia Tudo pronto Para prosseguir? Sim Vamos ver Qual é a A gente teve aí Uma No último capítulo Uma mudança Na dinâmica De defender a base A gente era Cabrificado Por aquela flor Que eu esqueci o nome Flor hipnótica Então eu peguei Eu peguei uma missão Para derrubar 20 com o raio A habilidade do raio Então Vamos completar Essa missão A gente tem que fazer Olha só A nossa O nosso Como que é O nosso Música A última vez que a gente jogou foi com um zumbi e a gente plantou aqui, né? No meio. Agora vai ser aqui no cantinho. Cadê o cacto? Já vamos fazer as barreiras aqui, né? Deixa eu ver. Vamos pôr uma aqui. Outra aqui. Ah, aqui não dá pra colocar? Olha. Não dá pra colocar. Ah, dá pra colocar na pedra. E outro aqui, bem no meio, assim. E a gente põe as nozes. Meio que assim. Pra eles ficarem comendo as nozes enquanto a gente atira neles. Vamos voltar pela flor. E a gente aí sobe num lugarzinho aqui. Ai, meu Deus do céu. A gente dá uma subidinha aqui, ó. E já ativa o raio. Vamos começar a farmar uns killzinhos aqui. Oh, beleza. Peraí que tá meio ruim. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Foi 10, hein? Foram 10. Esse tiro eu não tenho algum... Nossa, não. Caramba, não morreu. Uma rajadinha bem forte que ela dá, hein? Vamos lá. Já recuperei o raio. Vamos fazer mesmo. Estratégia. Deixa eu ver como é que tá. Olha lá. Já foi metade. 10 certinho. Vamos perco as contas. 4. Tem um pirata me atirando. Ah, vai ficar pra próxima ainda. Cadê o pirata? Já foi? Ó, tem um pirata campeão ali, hein? Ai. Droga. Ai. Nossa, boa rosa. Ai, tem um campeão ainda aqui. Ai, é o Mordida de Tubarão. Toma. Dá esse dinheiro aqui. Falta só mais um. Aê. Tá facinho, tá facinho. Vamos lá. Deve faltar uns 3, eu acho. 2 ou 3? Deixa eu ver. São os 4. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Nossa. Caramba, morre. Cadê uns que não tem capacete? 3 estrelinhas para a coleção. Ó, galera. Tô com 120 estrelas. Vamos lá. Em busca das 200. Se você não viu meu vídeo, que é onde eu mostro uma coisa, um jeito bem fácil de pegar estrelas, o link tá sempre na descrição aí, você entra na playlist de dicas do PVZ que tem lá. Ih, milho. Tá passando mal aí, hein? Vem em fila. Deixa eu trocar de personagem. Ah, tô com habilidade. Pera aí. Deixa eu gastar essa habilidade. Eu vou trocar de personagem. E aí. Pegou um pouquinho com o milho. Vem aqui, milho. E aí. Nossa, nossa. Isso, vai ter bem na sua cabeça. Caramba, muito forte, né, velho? Caramba. Pessoal, protege aí. Uhul. Ah, olha o bug. Eita, madrasca. Falar em bug. Sai, cabrinha, desgraçado. Falar em bug. Rapaz. A gente tem aqui o modo capacho, né, que... Que é pra quem tá começando, né? Lá você ganha mais energia quando você morre muito, né? Em sequências, você fica com a vida mais forte. Então é pra você aprender a jogar. Aí eu fui lá, né? Fui... Fui jogar um pouquinho. Porque também tem os zumbis clássicos. Só personagem clássico. E é bem equilibrado pra mim. É mais equilibrado o jogo quando você só joga com os clássicos. Aí eu fui lá. Eu tava jogando um pouquinho. Rapaz, não bugou tudo. E eu joguei com a... Com umas classes especiais. Eletricista. Joguei com um monte de classes especiais. Cacto flamejante. Assim que ia carregar a tela, ficava disponível os personagens. As variantes, né? Aí se você fosse rápido, você escolhia e entrava, mano. Ah, um bug zoado que quebra o jogo, né? Quando um bug quebra o jogo, é um problema. Pô, como eu demorei pra lançar isso, né? Caramba, eu fiquei indecido onde eu lançava. Boa. Boa, girassol. Bom, galera. Aquela habilidade ali que lança o Airstrike. Pô, nível 2 já do especialista, hein? Cadê? Vai carregar agora. Eu chamo de queijinho porque parece, né? Um queijinho amarelo, mas... É... Acho que é manteiga mesmo, né? Uma manteiga. E aí, galera? Aliado Mario Bigode, né? Tava queimando leite na cabeça. Vamos lá. Feche as escotilhas. Vai cair uma tempestade. Ixi. Já lança a manteiga lá. O nosso famoso queijinho. Na cabeça. Ui, duzentos e pouco, mano. Caramba. Sai, me deixe de baixo. Eu vou bater ali. Tava mirando no Brandão. Ufa, levei. Ô, nossa, deve ir no outro chefão ali. Ai, ainda bem que pegou. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem tomar dano. Ah, moleque. Ah, moleque. Nossa, tá... Ai, morre, morre, morre. Agora morre. Tem que dar na cabeça, vale. Olha o Bigode. Na cabeça. Aí. 125. Ah, né? Cadê a manteiga, velho? Pra jogar ali no meio. Vem, 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 vem. Todo mundo aqui. Vem todo mundo atrás de mim. Toma. Nossa. Tirou life pra caramba esse golpe, hein. Ah, teve um vídeo que eu tentei fazer isso do chão. Vocês viram que eu dei um pulinho e depois ativei aquele super salto dele, né? Pode ser uma boa estratégia pra passar por cima. O presente está aqui. Provavelmente tem uma pegadinha. Não duvido nada. Vou ter que proteger. Abriu o presente. Já está com a fumacinha roxa. Olha lá. Ah, ele confundiu o pirulitão. Nossa! Que da hora, velho. Ah, errei. Eu não acredito. Eu vou lançar. Ih, lancei muito longe. Eita, corre. Eita, Berg. Corre, Berg. Ele é venenoso? O que ele é? Ah, ele está com o poder ali que ele fica imune, hein. Eita, vai ser pegado aqui, hein. Ah, ele precisa da manteiguinha. Sobreviva. Não dá pra bater nele, né? Acho que é isso. Ai, droga, 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 droga. Gente, não vai morrer, gente. Ó, não dá pra dar dano nele. Um minuto ainda. Sai. Um pirata aqui. Um pirata aqui. Ai, não pegou ninguém. Caramba. Nenhum míssil ele aceita? Vai ter que lançar certo, né? Ai, meu. Pera aí, filho. Vem, vem pra cá. Vem pra cá. 27 segundos. Caramba, tá sinistro, pessoal, hein. Ainda tem que defender ali. Mano. Ai, droga. Não pegou ninguém. Como assim? Boa. Agora sim. Pelas barbas... Pelas barbas do pirata. Vamos nessa. Ah, a gente não vai enfrentar ele ainda? Arregou. Devil 8 é um arregão. 10 mil. Que beleza. Provavelmente na próxima a gente vai enfrentar, né? Então vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. A terceira missão. Maldição do Capitão Esmagador. Provavelmente é aquele personagem lá. Só que a gente vai ganhar só 7.500. Então, talvez não seja tão difícil assim. Temos uma incrível missão de final de treinamento pra você. Eu pedi um piruletão de presente, mas o devidorão entendeu piratão. Ops. Se você conseguir derrotar esse pirata campeão, você se tornará um agente. Isso não vai ser fácil. Esse pirata é conhecido como Capitão Esmagador e ele é enorme. Gente, já viu. Realize essa façanha e você será realmente incrível. Só que eu não vou colocar outra flor, né? Pro rolê. Nossa, na tela do gelo? Estranho. Vamos ver aqui qual flor eu vou colocar. Que é sempre bom ter uma flor. Essa aqui dá um dano explosivo. Eu gosto dela. A gente tem que atirar rápido. Flor elétrica. Pra pegar nos outros zumbis que estão por perto. E... Vamos ver aqui. O milho, como sempre. Vou pegar o milho aqui porque eu estou evoluindo ele, né? A rosa também. Vamos jogar um pouquinho de rosa. E aqui vamos pôr uma carnívora. Um turma da eletricidade aqui. Bora. Cadê? O que é que esse cara fez? Armadilha, certo. Sempre um banquete, é? Armadilha, capitão esmagador. Doce pirata. Novo e empolgante sabor limão. Certo. É, estamos com essa mecânica aqui parecida. Vamos lá. Nossa, um super bombom aqui da hora, velho. Bem louco. Armadilha atraiu os zumbis. Então vamos matar aqui os zumbis. Aí, ó, tá vendo? Ele dá um choquezinho, corrente, né? Aí, dá pra você matar fácil esses grupos de... Caramba, milho. Bela campeurada, hein? Eu não teria pensado numa coisa melhor. Caramba, deixou um pra mim. A bala de gosma continua apetitosa. Ali. Tá muito longe. Exageros apartes. Caramba, milho. Isso é um lixo mesmo, né? Essa arma do milho, vou te contar. Ela não tem precisão, mano. Calma. Ih, foi muito longe a paradinha, hein? Nossa senhora. Ó, não tem precisão nenhuma, cara. Melhor atirar no hipfire. Quando você mira, você... Você não tem benefícios. Boa. Ah, agora leve... Vem ele. Eu tô aqui em cima, seu trouxa. Quero você me tirar daqui. Capitão esmagador. Capitão esmagador. Ah. Olha aí a resposta. Mano, ele tem que tá paradinho pra eu lançar um míssel. Senão eu vou errar. Fica parado. Fica parado. Boa, boa, moleque. Daqui ninguém me tira. Eu sou o camper. Mano, que da hora, mano. Que da hora esse personagem. Opa, tô... Cadê o presente? Ah, não. Ele é o sanguinho. A gente já foi, né? A armadilha, quer dizer. Ah, ele evoca uns caras. Olha o que loram. A filha da mãe. Vai morrer aí, ô. Ixi. Amaldiçando... Ixi, tão amaldiçado. O que você tem que fazer? Fazer amaldiçador... Pegar o amaldiçador. Cadê o amaldiçador? Negócio... Ali. Aqui? Você tá fugindo, né? O que? Não diminuiu nada o sangue dele. Ai, que bug, velho. Acho que bugou, na verdade. Nossa, mano. Carnívora contra... Contra esse esmagador. Pode ajudar em nada, né? Vai explodir. Nossa. Gasguei aqui, galera. Volta, 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 volta. Oh, dá pra... Dá pra... Dá pra jogar a gosla nele? Vamos ver. Aê, dá. É uma estratégia, é uma estratégia, hein? Sai. Ah, que da hora. Ah, aí sim. É bem útil, ó. A carnívora, pra falar a verdade. Mano, eles estão longe da parte... Nossa, o que acontece com esses... Essas... Inteligência artificial aqui. Pô. Rosinha OP, como sempre. Nível 3. Vamos deixar ele devagarzinho. Ai, ai. Bom, cabrificar não vai funcionar, né? Nossa, cara. Nem tá aparecendo, eu tô dando dano, hein? Hein, de novo. Cadê ele? Cadê ele? Ah, aqui. Nossa, são dois agora. Dá pra transformar em cabra? Aê. Ah, que mentira que você me veio passando de mim. Aê, um foi. É uma mecânica parecida, né? Uma mecânica espelhada aí, essa ideia de... A próxima vez vai ser um C3 amaldiçoados. Cadê a cabra? Tá, vamos recuperar. Não perde tempo. Já dispara. Não dá pra dar muito dano. Deu 10 de dano só na cabra. Não perdeu 10 segundos. Aê. Nossa, nossa. Ah, não deu tempo de pular. Deu ângulo pra pular, né? Boa. Tá vendo ele correndo. Cadê a rosa, velho? Vai ficar lá longe. Caramba, não morre não? Olha lá. Ó, fumou não. Matou, tirou uma energia bem rápida agora. Cadê os almoço de suados? Eu acho que o milho vai ser um pouquinho mais rápido. Cadê os almoço de suados? Nossa, nossa, tô perdendo muito tempo. Os inteligentes artificiais não me ajudam, cara. Tá difícil, hein? 37 segundos. Ó que bug. Não diminuiu nada na vida dele. Droga. E aí, um foi. Nossa, a outra tá muito longe. Não, me deixa em paz. Será que aqui é elétrica que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Ó, consegui. Cadê o outro? Ali. Será que dá pra enterrar? Olha a ideia, olha a ideia. Ai, tô sem enterrada. Dá pra quebrar? Será o barril? Aí, mulher. Quebra o barril e fica mais fácil, né? Quem disse que a carnívorada é inútil? Aê, garoto. Agora você tá ferrado. Acabou suas maldições. Toma, 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 toma. Toma. Quem tiver perto vai. Eu vou levando, eu vou levando. Ah, não pegou. Nossa, consegui prender ele. Que louco, mano. Que louco. Tá bem poderosa a carnívoro, hein? A carnívoro tá show de bola, cara. Tem mais moeda? Aqui, ó. Opa. 150 ali, só naqueles saquinhos. Olha a carnívoro, cara. Consegue prender agora até um mestre, né? Um chefão no... Na erva espinho. Interessante. Muito interessante. Tá aí. Derrotado. Chefão derrotado. Vamos ver quantas moedas. 11 mil moedas. Mais ou menos, mais ou menos. Mas tá bom. É isso aí, galera. Vamos ver aqui que sobrou. Olá, gente. Bloqueada, bloqueada. Agora a gente vai se tornar um agente folha. Legal. Então é isso aí. Vamos fazer as próximas missões aqui nos próximos capítulos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Não deixe de deixar o teu like aí no vídeo. Se possível, adicionar os favoritos para ajudar cada vez mais. O nosso canal aqui, né? Olha, pelo jeito a gente tem algum ranking aqui que eu vou explorar depois. Então é isso aí, galera. Valeu por ter assistido. Um abração do bigode. E tchau! 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 Tchau!